Só um herói Uhuuu Daria porra, daria sim Daria porra, é, daria sim Voltaria porra, voltaria sim Voltaria, voltaria, voltaria Voltaria, voltaria, voltaria Voltaria porra, voltaria Voltaria, voltaria Voltaria porra, voltaria Só presta atenção no clique, ó Tic, 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 t Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Eu disse calma bebê Que eu tô chegando, tá aqui entrando, tá cá tá entrando Tá aqui entrando, tá cá tá entrando Tá aqui entrando, tá cá tá entrando Na minha posição Vem de quartão, vem de quartão, vem de quartão Putaria, porra Putaria, porra Os Elias Coaches JR Multimarcas P.U.S.BB Gosta Os Elias Coaches Os Elias Coaches Os Elias Coaches Willie Variedades Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Ela botou a mão no chão e com a outra tá me chamando Eu disse calma bebê Tudo chegando, tá aqui entrando, tá cá tá entrando Is, 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 is Tá aqui entrando, tá cá tá entrando Tá aqui entrando, tá cá, tá entrando Tá aqui entrando, tá cá, tá entrando Só solinho, só solinho Olá Miguel, se você quer meter em mim de quadro Fica ligado, preste atenção na minha posição Vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro Vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro Bota a mão no paredão, vai, vai, vai Vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro, vem de quadro Vem de quadro, 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 vem de quadro Só emitendo o sol Meninas, por favor, bota a mão no chão Geral, isso, bota a mão no paredão, vai Geral, meninas, por favor, bota a mão no chão Geral, agora vem de quadro, bebê, daquele jeito, vai Vem de quartão, vem de quartão Isso, 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 isso Alô, Ronaldo, tá tudo É putaria, porra, putaria sim, putaria, porra Deu meia noite, já sabe onde ela vai brotar, né? Favelinha que sustenta, porra Da meia noite, vem pra favelinha, hoje ela tá com fogo na xotinha Joga essa porra nos peitos do cria, bota na xota, bota na xotinha Da meia noite, vem pra favelinha, hoje ela tá com fogo na xotinha Joga essa porra nos peitos do cria, bota na xota, bota, vai, vai Bota na xota, bota na xotinha Bota na chota, bota no chotinho Vai, 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 vai Bota na chota, bota no chotinho Bota na chota, bota no chotinho Bota na chota, bota no chotinho Sua voz, sua voz Vai nesse quateca molhada em cima da vana Vai nesse quateca molhada, sua safada Vai nesse quateca molhada em cima da vana Vai nesse quateca molhada em cima da vana Vai nesse quateca molhada em cima da vana Vai nesse quateca molhada, sua safada S4 é gaba olhada, safada, safada S4 é gaba olhada, safada, safada Só MD, só MD Isso, 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 isso Putaria porra, taria sim, é, taria porra Taria sim, é, taria porra Isso, 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 isso Dá meia noite, vem pra favelinha Hoje ela tá com fogo na xotinha Joga essa porra nos peitos do cria Bota na xota, bota na xotinha Dá meia noite, vem pra favelinha Hoje ela tá com fogo na xotinha Joga essa porra nos peitos do cria Bota na xota, bota, vai, vai Bota na chota, bota na chotinha Que putaria Bota na chota, bota na chotinha Bota na chota, bota na chotinha Bota na chota, bota na chotinha Só vai, só vai do maluqueiro Vai, desce com a chota molhada Em cima da vara Vai, desce Tem safada aí, porra, vai Só safada Vai, desce com a chota molhada Em cima da vara Desce, porra, desce E... Em cima da vara Vai, desce com a chota molhada Em cima da vara Vai, desce com a chota molhada Só safada Vai, desce com a chota molhada Em cima da vara Vai, desce com a chota molhada Em cima da vara Vai, vai, vai Desce pra chegar molhada, desce pra chegar molhada Não para, não para, não vai, vai, vai Desce pra chegar molhada, sai salvada, sai salvada Desce pra chegar molhada, não para, não para, vai, vai Desce pra chegar molhada, desce pra chegar Juninho fofoca, Salvador gosta É putaria, porra Putaria sim, é Putaria, porra Putaria sim Vai começar o bloquinho do erótico Fofoquei, Brasil Nós dois dentro do quarto transando a noite toda Sua mãe dizendo que zoada da porra Tá ligada a nossa foda, é muito louca, vai Trepa com a mão na boca, trepa Trepa com a mão na boca, trepa Do sigilo, vai, vai Trepa com a mão na boca, trepa 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 Só saliu, só saliu É putaria, porra Putaria sim Nós dois dentro do quarto transando a noite toda Sua mãe dizendo que zoada da porra Tá ligada a nossa porta, é muito louca, vai Trepa com a mão na boca, trepa 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 O problema dela não é beber O problema é quando ela começa a olhar pra você Rebola assim, ó Sô meca, paredão, porra É só soca o da forte que tá gostoso demais É só botada forte que tá gostoso demais É só soca o da forte que tá gostoso demais É só botada forte que tá... Vai, vai! É só socada forte que tá gostoso demais É só socada forte que tá gostoso demais É só socada forte que tá Putaria porra, putaria sim, é Putaria porra, putaria sim, é Putaria porra, putaria sim, é É o CD dos paredões Aí no cantinho, do reggae privado Aí no cantinho, no cantinho Do reggae privadinho, no cantinho, pua Do reggae privado Aí vai tomar Sexo no escurinho Vai, vai tomar Sexo no escurinho Aciona e carreta, pitbull gosta Equipe sente o grave, vai, vai Sexo no escurinho Só solinho, só solinho É putaria porra, putaria sim Cheio babou, cheio magosta Aí no cantinho, do reggae privado Aí no cantinho, no cantinho Do reggae cê gosta, né Cantinho, porra Do reggae privado Aí vai tomar Sexo no escurinho 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 Só solinho, só solinho Amendoim, seu puto Amendoim, seu puto Esse é o CD dos reggae É o CD da parafernalha É o CD dos paredões Toda safada é santinha Toda santinha é safada Toda safada é santinha, porra Toda safada é santinha Toda santinha é safada Toda santinha é novinha Vai novinha Que putaria Solta essa safada que tem dentro de você Vai solta essa safada que tem dentro de você Vai solta essa safada que tem dentro de você Vai solta essa... Vai no chão, vai no chão, vai, vai, vai Solta essa safada que tem dentro de você Vai solta essa safada que tem dentro de você Toda safada é santinha, toda santinha é safada Toda safada é santinha, toda santinha é safada Toda safada é santinha, pô, santinha é safada Toda safada é santinha, todo vai Novinha, novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai, 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 vai Novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Então solta essa safada que tem dentro de você Vai, solta essa safada que tem dentro de você Vai, solta essa safada que tem dentro de você Fica de quatro, vai, vai, vai Solta essa safada, vai, solta essa safada Vai, solta essa safada que tem dentro de você Vai, solta essa safada que tem dentro de você Vai, solta essa safada É cá, Ney Lima, Menonico gosta Alô, eu, cabisbaixo, tamo junto Só se profissa Viaja, viaja Se quer uma botada, valoriza a mamada Se tu não chupa direito, muito menos vai sentar Se quer uma botada, valoriza a mamada Se tu não chupa, só voz, só voz Ela dá por cima, ela dá por baixo Ela dá por cima, ela dá de quatro Ela dá por cima, ela dá por cima Ela dá de 4, ela dá por cima, ela dá por baixo, ela dá por cima, ela dá por cima, ela dá de 4, ela dá... Vai, 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 dá por cima, viu, meu pai, né, não gosta, vai, vai, RG, pareidão, até o supacodão, vai, vai, dá por cima, ela dá por baixo, ela dá por cima, ela dá por cima, ela dá de 4, ela... Só viola. Chupou, sentou, valorizou, tu vai sentar de novo, chupou. Beijou, valorizou, sentou, chupou, valorizou, tu vai sentar de novo, chupou, sentou, só só leão, só só leão, só só leão. Se quer uma botada, valoriza a mamada, se tu não chupar direito, muito menos vai sentar. Se quer uma botada, valoriza a mamada, se tu não chupou, só leão, só leão, só leão, só leão. Vai, 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 vai Que porra nem o agiota vai esperar Porque hoje vou badiar, hoje eu vou badiar Eu vou pra putaria sem ter hora pra acabar Eu te vou badiar, porque hoje eu vou badiar Hoje eu vou badiar, porque hoje eu vou badiar Porque hoje eu vou badiar, porque hoje eu vou badiar Que porra nem o agiota vai esperar Porque hoje eu vou badiar Eu vou pra putaria sem ter hora pra chegar Porque hoje eu vou badiar Que porra nem o agiota vai esperar Porque hoje eu vou badiar Eu vou pra putaria sem ter hora pra chegar Porque hoje eu vou badiar Hoje eu vou badiar Hoje eu vou badiar, porque hoje eu vou badiar Hoje eu vou badiar, porque hoje eu vou badiar Só solinho, só solinho É Rete Paredão, cientista do grave Batera Paredão os bravos Depois do reggae, às cinco da manhã Prepara a cama, ó Prepara a nossa cama, que hoje vai ter orgia Eu tô ritmado, armado pra putaria Botada e socada, ela pede, vai, vai, vai Putaria, leca, putaria Vai, vai, vai Isso, isso, isso Putaria, leca, putaria Putaria, leca, putaria Putaria, leca, putaria Só solinho, só solinho Chegou o rei 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 Chegou teu rei, filha Prepara a nossa cama, que hoje vai ter orgia Eu tô ritmado, armado pra putaria Botada e socada, ela pede todo dia Putaria, ela quer putaria 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 Tuma, 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 tuma Então vamo pai, eu e você, vamo convidar a novinha, vamo convidar você, fazer aquele homenagem gostoso, vamo convidar ela, vamo? Prepara nossa cama que hoje vai ter orgia, eu tô ritmado, armado pra putaria, botada e socada, ela pede, vai porra vai! Putaria, ela é putaria, putaria, ela é putaria, putaria, ela é putaria, putaria, vai vai, vai vai Putaria, ela que é putaria, toma na PP, putaria, ela que é putaria, oh aoy, meu nordeste! Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o borra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina, vai no chão Carolina, an, 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 Carolina Vai no chão Carolina, an, 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 Carolina Vai no chão Carolina, an, 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 Carolina An, 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 Carolina Vai no chão Carolina Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na... Viva São João Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina, vai no chão Carolina Tá com fogo na madeira, tá com fogo, vai, vai Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão Viva São João Ai, tá dando nada de bom, meu compadre Alô Felipe Motopestas Vai, volta, quando tu vai Meu bem, quando tu vem, vem jogando em caixão da chota Ela vai, vem, vem, volta, vem jogando em caixão da chota Ela vai, vem, vem, volta, vai jogando em caixão da chota Só a voz do maloqueiro Vai tomar na xéria Vai tomar na xéria Vai tomar na xéria Vai tomar na xéria Vai tomar nas... vai, porra Vai tomar na xéria Vai tomar na xerequim Putaria sim, putaria Adenilto que corte, alô Caíca, alô Juninho Andrei Fumê gosta, vai, putaria sim, putaria sim Vamos transar amor, na onda do vai e volta Quando tu vai, meu bem Quando tu vem, vem jogando e caixando a xota Vamos transar amor, na onda do vai e volta Quando tu vem, vem jogando e caixando a xota Ela vai, vem, vem, volta Ela vai, vem, vem, volta Ela vai, vem, vem, volta Tava jogando o cachorro da Xota, ela vai vem, vem Ei tava jogando o cachorro da Xota Sua vois, sua voz, sua vois Vai tomar na xero Vai tomar na xeriquinha Vai tomar na xeriquinha Vai tomar na xeriquinha Hoje é dia de tomar na xerolaine Xerolaine É putaria porra Putaria sim É putaria porra Tu gosta que me bate e me xingue, eu gosto que me xingue e me arranhe Tu gosta que me bate e me xingue, eu gosto que me xingue e me arranhe Vai tomar porra, vai tomar na xerolane Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai vai, vai vai toma Vai tomar na xerolane Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar na xerolane Só viola, só viola Senta com força, mas com força bruta, sou filha da puta Senta com força, isso, bebê, vou sentar, vai Só filha da puta, senta com força, mas com força bruta Só filha da puta, agora senta, bebê, vai, vai Só filha da puta, senta com força, mas com força bruta, vai Só filha da puta, senta com força, mas com força bruta Só filha da puta, senta com força, mas com força bruta Só filha da puta, agora senta com força, que eu vou te xingar, vai, vai, vai Sou filha da puta, sou filha da puta Só falei um Tu gosta que eu te bate e te xingue? Eu gosto que me xingue e me arranhe Tu gosta que te bate e te xingue, eu gosto que me xingue e me arranhe Tu gosta que te bate e te xingue, eu gosto que me xingue e me arranhe Tu gosta que te bate e te xingue, eu gosto que me xingue Vai, 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 toma, porra, vai, toma na xera Vai, vai, toma, vai, toma, vai, toma na xera, oh, line Vai, vai, toma, vai, toma, vai, toma na xera, oh, line Vai, vai, toma, vai, toma, vai, toma na xera, oh, line Vai tomar na cheira, oh Vai tomar, vai tomar, tomar Vai tomar na cheira, oh, mano Vai tomar, vai tomar, tomar Vai tomar na cheira, oh, mano Sobe, oh, só me oh Senta com força, mas com força Isso vai, só filhada, puta Você se incomoda sem te xingar Só filhada, isso vai Senta Só filhada, agora senta de quartão Daquele jeito vai, só filhada Senta com força, mas com força, bruta Só filha da puta, tenta com força, mas com força bruta Só filha da puta, tenta com força, mas com força bruta Só filha da puta, agora eu vou te pegar na sequência e te xingar Vai, 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 ei Só filha da puta, só filha da puta Só filha da puta, só filha da puta Vai, só filha da puta, só filha da puta Agora toma, 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 toma Só filha da puta, isso, isso, isso Só filha da puta, toma, só filha da puta, toma É putaria, porra, putaria sim Pagode é massa, meu pagode bate certo Junho do Celta, Guilherme Real Golzinho treme terra, braço pega a cena, vai Mosturado e calmo, estilo tchucu, ah yeah Mosturado e calmo, estilo tchucu, ah yeah Ela pede pra eu botar tudo Seu puto, vai seu puto, vai seu puto Vai seu puto, vai seu puto Vai 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 Seu puto, vai seu puto Vai ser o puto, vai ser o puto, vai ser o puto, vai ser o puto, vai ser o puto Se ela tá no baile dançando de quebrada Se ela tá no baile dançando de quebrada Se ela tá no baile, dançando, encosta, encosta Empurra 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 emp Só só leão, só só leão Ah, yeah, oh, yeah, geral, geral, ah, yeah Mãozinho lá em cima, oh, yeah Ah, yeah, oh, yeah Maurício Paredão, mestre das pizzas, vai Postura de cabo, estilo tchutchoco, ah, yeah Oh, yeah Postura de cabo, estilo tchutchoco, ah, yeah Ela pede pra eu botar tudo Vai seu puto, vai seu puto, pô Vai, 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 seu puto, vai seu puto Pega o passinho, pega o passinho, ó, ó Seu puto Seu puto, seu puto, seu puto Vai, vai Seu puto, seu puto, seu puto, seu puto Só leão, só leão, só leão Se ela tá no baile dançando de quebrada Se ela tá no baile dançando de quebrada Se ela tá no baile dançando... Então encosta Encosta, 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 encosta Vai, porra, vai! Empurra, que é safado, empurra Encosta cara, encosta, vai vai Encosta, encosta, encosta Empurra, que é safado, empurra Empurra, que é safado on Empurra, que é safado, empurra Fum Sabor da Serra é o que liga, Bill System, bit a som, a loja do povo Putaria porra, putaria sim, é, putaria porra Todo momento ela quer um bagaço, ela quer o por cima, ela quer o por baixo Toma botada, botada de quatro, putaria Todo momento ela quer um bagaço, ela quer o por cima, ela quer o por baixo Vai na putaria, vai na putaria, vai Vai na putaria, 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 putaria Vai, vai Vai na putaria, 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 putaria E Bras, e Bras, vai, vai Vai na putaria, vai na putaria, vai, vai Isso, 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 isso Vai na putaria, 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 putaria Segue o bailão, segue o bailão Se eu tô em casa ela que é pirocada , tu no bailão ela que é pirocada O pepeca desgraçada O pepeca desgraçada Ô PPK desgraçada, ô PPK desgraçada Se eu tô no bailão, ela quebrou Vai, 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 vai Ô PPK desgraçada, se eu tô no bailão, ela quebrou Ó PPK desgraçada, ô PPK desgraçada Segue a putaria Todo momento ela quer um bagaço Ela quer o por cima, ela quer o por baixo Toma a botada, bota de quatro, putaria Todo momento ela quer um bagaço Ela quer o por cima Vai na putaria, vai na putaria, vai Vai na putaria, 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 putaria Vai, 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 vai Vai na putaria, 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 putaria Embrança, embrança, porra, vai, vai Vai na putaria, vai na putaria, vai na putaria Isso, 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 isso Vai na putaria, 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 putaria Chega o bailão, chega a putaria Bom... Se eu tô em casa ela quer pirocada Se eu tô em casa ela quer pirocada Se eu tô em casa ela quer pirocada Mas não ela quer pirocada Que tem a beca desgraçada Vai no chão vai PPK desgraçada Oh PPK desgraçada Se tu não vai não ela quer pirocada PPK desgraçada Ô PPK desgraçada, ô PPK desgraçada, se tu não vai não, vai ser francada Ô PPK desgraçada, ô PPK desgraçada, ô PPK Como da primeira vez foi agonia, da segunda vez não pode ser diferente E isso no paredão vai ser agonia, viagem, negrásco É aquela blogueirinha novamente, pai De madrugada, naquele pique embrasadão, viajou A melhor transa é de madrugada, nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram, esse foi o meu gemido te pegando de manhã Isso é meu gemido te pegando de manhã Isso é meu gemido te pegando, vai, vai Só machucadinha de leve na blogueirinha, vai Só machucadinha de leve na blogueirinha, vai Só uma bonifácil gosta, bonifácil, vai, vai Só machucadinha de leve, vai Vai machucando, vai machucando, vai Vai machucando, vai machucando, vai Vai machucando, vai machucando, vai Bota a mão na frente, bota a mão na frente, vai, vai, vai Vai machucando, vai, vai, machucando, vai, vai Machucando, vai, vai, machucando, vai Isso, isso, isso Só violão, só violão, só violão A coruja gravaçou Cheu bambu Ela gosta Demais Alô Neca Alô Amendoim Cristian Bel Rafaela Tamo junto, tamo junto Alô Duice Vamos nessa, vamos nessa Bonifácil A melhor transa É de madrugada Nós voltando do rolê E o louco E tu chapada Peguei a blogueira Mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido Te pegando, vai Vai Isso é meu gemido Te pegando de manhã Esse é meu gemido Em Bras, em Bras, em Bras Vai, vai Só salão, só salão Só machucadinha De leve Na blogueirinha Só machucadinha De leve Na blogueirinha Faz o seguinte Geral, geral Bota a mão na frente Todas as blogueirinhas Vai machucando Vai, vai, vai Vai machucando 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 Geral, geral Vai machucando Vai, vai, vai Vai machucando Vai machucando Vai, vai Isso, 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 isso Vai, vai machucando Cheio da boca Cheio da boca É putaria, porra Putaria sim É putaria, porra Putaria sim É putaria, porra Essa eu tô lançando Que comece a putaria 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 Vai, pode, pode sentar no vinho Vai, toma forte amor Vai, vai, então vai, pode, pode sentar no vinho Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado é nas minas do Olifá Vai, isso, porra Deixa as pirar sentar, 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 sentar Vai, porra, vai, vai Vai, isso, porra Deixa as pirar sentar então Vai, isso, porra Deixa as pirar sentar então Vai, isso, porra Deixa as pirar sentar então Agora senta, vai, vai, vai Senta, 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 vai, vai Vai, isso, porra Deixa as pirar sentar então Vai, isso, porra Deixa as pirar sentar então Cheuba amor, cheuba gosta, cheuba gosta Vai tomar forte amor, vai tomar forte amor Vai tomar forte amor, vai tomar forte amor Viagem, viagem Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando, vai porra, vai, vai Pode, pode, pode Pode, pode sentar no vinho, então vai Pode, pode sentar no vinho, então vai Pode, pode sentar no vinho, então vai Pode, pode Agora pode, vai 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 E disse vai, pode, pode sentar no vintão Vai, pode, pode sentar no vintão Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado é nas minas do Alify Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado é nas minas do Alify Vai, espoa Deixa as pirãs sentar, 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 sentar Vai, espoa Deixa as pirãs sentar, então vai Deixa as pirãs sentar então, vai Agora senta, vai, senta, vai, senta, vai, vai Senta, 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 vai Vai, deixa as pirãs sentar então, vai Deixa as pirãs sentar então Meu calabertão gosta dessa putaria Três rios da putaria Atrás da outra Is, 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 is Vai o trenzinho, vai, vai Is, 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 o trenzinho da putaria Is, 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 o trenzinho da putaria Is, viagem, viagem Vou te esperar chapado, meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Vai, vai, vai Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Só solinho, só solinho O ponto espalha pra geral que a gente não é só sexo Vai, vai Três rios da putaria Atrás da outra Três rios da putaria Vai, vai Atrás da outra Três rios Faz o três rio Bebê na frente do paredão, vai Atrás da outra Três rio Vai, vai, vai Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, ela vira vai Ai, ai Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, ela vira vai Vai, vai Dá de cabeça pra parte, cabeça pra parte, grunda pra cima então Dá de cabeça pra parte, cabeça pra parte, grunda pra cima então Dá de cabeça, dó, 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 dó Vai tomar forte amor Tá de cabeça pra parte, cabeça pra parte, gonda pra cima então Só emitendo um beat O pão ele espalha pra geral, que a gente não é só sexo Faz o trenzinho, isso vai, vai Trenzinho da putaria Faz o trenzinho, vai porra, vai Trenzinho da putaria Um atrás da outra, na putaria Isso, 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 o trenzinho da putaria Isso, 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 o trenzinho da putaria Isso, 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 o trenzinho da putaria Isso, 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 viaja, viaja Vou te esperar chapado, meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Só sexo, só sexo Aí, vai, vai Só sexo, só sexo Só sexo Só sexo Só sexo Vai começar a putaria Só sexo Só sexo Eu gosto desse solinho Eu do nós e ela do trânsito da pua Eu do nós e ela do trânsito da pua Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, do amor, na hora do amor Ela vira bailarina Na hora, então dá de cabeça pra baixo, baby vai dar 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 Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo e bunda pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo e bunda pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo e bunda pra cima então É o bloco 2.0 Chegou o erótico, vida Vai, 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 vai É putaria, porra, putaria sim, é putaria, porra, putaria sim Joga a mão em cima, joga a mão em cima, quem tem fé em Deus Joga a mão em cima, diz pra mim, vai E o gemido, o gemido 2.0 E ele vem assim, ó Vai começar alto, vai Chegou o erótico vida É putaria, porra Putaria sim, é Bonifácio gosta, Bonifácio gosta, vai É, é, taria, porra Putaria sim, é Putaria, porra Novinha sapadinha Que gosta de bandido Novinha sapadinha aqui Gosta de bandido Novinha sapadinha aqui Gosta, agora fica de quatro Bota a mão do Júnior e faz, vai, vai Isso, isso, isso Seu bombom do meu pé, vai Isso, isso, isso Seu bombom do meu perolito 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 Isso, isso, isso Vai, 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 vai Isso, isso, isso Seu bombom do meu perolito Isso, isso, isso Seu bombom do meu perolito Só só nenhum, só só nenhum É putaria, porra Putaria sim, é putaria, porra Quer o Mix? Estúdio, o brabo É, é, putaria, porra Putaria sim, é Algum de vocês no paredão tá com o ex na festa? Isso, então aponta pra ele e diz assim, ó Olha pro ex, dá um tchau, diz que não vai sentar Falar pra ele, porra Só papi, assar Olha pro ex, dá um tchau, diz que não vai sentar Falar pra ele, porra, vai Só papi, vai Toma, 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 toma na xeré Toma, 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 toma Toma, 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 vai começando a putaria Só solinho, só solinho Bota a mão para cima, bota a mão para cima Quando eu falasse ó, chegou Vocês dizem a pistola do amor Mas calma, é a pistola da paz É a pistola da paz A pistola na paz, porra Isso, isso, isso Disse pra mim, vai, vai É putaria, porra Putaria sim, é putaria Putaria, porra Putaria sim, é putaria, porra Putaria sim, é putaria Putaria, porra, viagem, viagem Chegou A pistola do amor Chegou A pistola do amor Chegou 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 A pistola do amor Chegou A pistola do amor Chegou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chegou A pistola do amor Chegou A pistola do amor Sol, 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 sol Joga a mãozinha pra cima Tem mulher solteira aí, tem mulher solteira aí Mãozinha pra cima Geral, geral comigo Geral, 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 vai Ah, yeah Oh, yeah Ah, yeah, diz Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah É o bloco da putaria 2.0, mulher Ah, yeah, diz Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah É o bloco da putaria 2.0, mulher E o gemido O gemido 3.0 Ele vem assim, ó Oi, 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 oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É putaria por geral, putaria sim, é putaria porra É putaria porra, é putaria porra, vai Novinha safadinha que gosta de bandido 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 Fica de com a tua amor, fica de vai 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 Isso, 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 seu bombom do pirulete Isso, isso, vai vai Seu bombom do pirulete, seu bombom, seu bombom Isso, 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 seu bombom do pirulete Isso, isso Isso, 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 se eu não tome o meu pirulí Isso, 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 se eu não tome o meu pirulí Vai tomar forte amor, vai tomar forte amor Responde geral no paredão, vai É putaria sim, putaria É putaria, putaria sim, é putaria porra Putaria sim, fala pro ex, fala pro ex A visto ex e fala pra ele Isso, isso, isso Chegou o erótico, viu? Olha pro ex, dá o tchau Diz que não vai sentar, fala pra ele Porra, quase Só pra pirraçar Olha pro ex, dá o tchau Diz que não Agora fica de quartão E pirraça ele, vai Só pra pirra Toma, 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 toma Toma na xarecona, toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai começar a putaria Toma, 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 toma Toma na xarecona, toma, 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 toma Toma na xarecona, só saliu, só saliu Chegou a pistola do amor Chegou a pistola do amor Chegou, chegou a pistola do amor Chegou, 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 chegou Chegou a pistola do amor Chegou a pistola do amor Chegou a pistola do amor Chegou, chegou, chegou Chegou a pistola do amor Chegou a pistola do amor Neguinho do céu tá em brasa pai Isso, isso, isso É putaria porra, putaria sim É taria porra, putaria sim Taria porra, é o CD dos regs É o mau mau que tá na pista comandando tudo Batendo em todos os paredões, cheio de processo prostituto Começar a putaria só pra ser a fadana Vai começar a putaria Pepe quem é pra baixo, pepe quem é pra cima, pepe quem é pra baixo Pepe quem é pra baixo, pepe quem é pra cima, pepe quem é pra baixo Vai, vai Toma, 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 toma Empurre mele Empurre mele, enfurrai Tá com o palma xota, hein, empurre mele Empurre mele, empurrai Tá com o palma xota, né Empurre mele, empurre meela Tá com o palho xota, empurre mele Upper meca, vaga Empurre mele, empurrai Tá com o pó machota dele, furri-belo, furri-belo Vai, 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 vai Furri-belo e furri-belo Tá com o pó machota dele, furri-belo, furri-belo Só peca tudo, só peca lá Putaria, 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 diz pra mim, vai Putaria, 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 sim Putaria, putaria É o mau mau que tá na pista comandando tudo Batendo em todos os paredões cheio de processo prostituto Começar a putaria só pra safadona Vai começar a putaria Pé pequinho pra baixo, pé pequinho pra cima, pé pequinho pra baixo Pé pequinho pra baixo, pra cima, pra baixo Pé pequinho pra baixo, pé pequinho pra cima, pé pequinho pra baixo Pé pequinho pra baixo, pé pequinho pra cima, pé pequinho pra... Agora vai no toma, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tô só ler um É agora bê vai É agora bê vai E agora vai, 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 vai O tacupão machotadela Tacupão machotadela Tacupão machotadela Tacupão machotadela